Item 18. Processo 48.500.33.42, 2016-42. Trata-se de recurso administrativo que foi interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face do despacho 3.718 de 2017 emitido pela SRT, que indeferiu o pleito da recorrente de expurgo da parcela de ineficiência por ultrapassagem dos montantes do uso do sistema de transmissão no ponto de conexão São José do Rio Preto com 138 KV. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega para o item a um pedido de sustentação oral. Então, a CPFL Paulista, por meio de carta de 3 de dezembro de 2015, requeriu a ANEL fosse expurgadas as parcelas de influência por ultrapassagem apurada no ponto de conexão São José do Rio Preto, 138, retroativamente a publicação da resolução normativa 666 de 2015. Pelo despacho 3718, fundamentado na nota técnica nº 106, de 3 de novembro de 2017, a SRT indeferiu o pleito da distribuidora. E a CPFL Paulista, então, por meio de carta de 16 de novembro, protocolou o recurso administrativo contra o despacho 3178. A SRT, na nota técnica 21, de 7 de março de 2018, analisou o recurso administrativo interposto pela CPFL e recomendou negar o provimento. Na décima sessão de sorteio público ordinário de 2018, realizada em 12 de março, o processo foi distribuído a essa relatoria ao relatório. Convido o senhor Rogério de Almeida, representante da CPFL Paulista, para fazer uso da palavra. Primeiramente, em nome da CPFL, cumprimento os senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário e os demais presentes. Bom, para analisar o nosso mérito, vamos começar fazendo uma apresentação aqui do problema em questão. Então, a região de São José do Rio Preto é atendida por dois pontos de fronteira. Um ponto de fronteira é a SM Irasol, que é da IE Pinheiros, à esquerda, que está à direita do nosso vídeo. Essa subestação aqui, para esse lado direito, ela está conectada ao sistema de 440 da rede básica, onde estão as usinas de Ilha Solteira, Porto Primavera, Água Vermelha e Itacoaruçu. O segundo ponto de fronteira é o ponto de São José do Rio Preto, de 138 KV, que ele está conectado numa DIT da CETEP, onde estão conectadas as usinas de Promissão, Nova Vanhandava e Ibitinga. Dentro desses, internamente, esses dois pontos de fronteira, nós temos um sistema de 138 KV da CPFL, que atende toda a carga da região de São José do Rio Preto. Nos pontinhos, nos pontos azuis aqui, nós destacamos os pontos de medição da CPFL, onde nós medimos os mustes. Então, nós contratamos montantes de uso para o sistema de transmissão nesses pontos de conexão. A contratação, hoje, é em torno de 300 MW no ponto de São José do Rio Preto e 320 MW no ponto de Mirassol. Bem, pela particularidade desse sistema, a gente pode ter o atendimento da carga em três situações. A primeira situação, eu trago um exemplo aqui de maio de 2017, às 16 horas e 15 minutos, onde o fluxo para atendimento da carga da região de São José do Rio Preto, o fluxo de potência, ele se deu pelas duas fronteiras, tanto de São José do Rio Preto, como de Mirassol. Um outro exemplo é no dia 31 de maio de 2017, às 23h45, onde o atendimento da carga da região de São José do Rio Preto, ele se dá por um fluxo de potência que entra pela subestação de São José do Rio Preto, faz o atendimento da minha carga na região e inverte o fluxo na subestação de Mirassol. A gente está falando de uma inversão aí de 137 MW. Situação 3, que é um exemplo ocorrido em dezembro, em janeiro desse ano, às 8 horas da manhã, onde o atendimento da carga da região de São José do Rio Preto se dá por um fluxo de potência que entra pela subestação de Mirassol, faz o atendimento da carga da região e inverte na subestação de São José do Rio Preto. O importante aqui é destacar que, dependendo das condições operativas do meu sistema de 440, da rede básica, e de toda a DIT da CETEP, desse sistema de 138, o nosso sistema de distribuição serve como uma extensão da DIT, onde trafega um fluxo de potência que não é destinado ao atendimento da nossa carga na região. E o efeito perverso dessa situação é que, a depender dessas condições operativas, tanto no 440 como no 138, pode ocorrer ultrapassagem dos montantes dos mustes contratados nos pontos de Mirassol e São José do Rio Preto. Aqui eu trago alguns exemplos. Aqui, na verdade, são as demandas máximas de 2015 até agora 2018, nos pontos de São José do Rio Preto e Mirassol, ponta e fora ponta. A linha verde, a linha vermelha, ela é, de fato, a demanda medida, a demanda máxima medida no ponto, tanto em São José do Rio Preto como em Mirassol. E a linha verde, ela é essa demanda máxima medida, expurgando esse fluxo, eliminando, desconsiderando esse fluxo passante, que não é destinado ao atendimento da minha carga na região de São José do Rio Preto. Como a gente pode observar aqui, tem uma suazonalidade bem típica, a demanda máxima da região, e a contratação que está expressa aqui pela linha preta, que é o meu muste, e os seus limites de 110% e 90%, a gente pode ver que a linha verde, quando a gente elimina e desconsidera esse fluxo passante, a gente fica com uma contratação aderente à demanda máxima da região. Como a gente pode observar aqui, a consideração do fluxo passante na minha demanda verificada, nas minhas fronteiras, geram penalidades. Aqui é o histórico de penalidades, no ponto de São José do Rio Preto e Mirassol, desde a implementação da 666. Então, hoje a gente está acumulando quase 5 milhões de penalidade, considerando esse fluxo passante, que não é destinado a atendimento na nossa carga, e desconsiderando o fluxo passante, essa penalidade cairia para quase 600 mil reais. Aqui eu só ressalto que essas penalidades vêm ocorrendo, estão sendo devidamente pagas, e nós estamos aqui com esse processo, solicitando uma avaliação para desconsideração desse fluxo passante, que afeta as nossas medições de fronteira. Então, o nosso pleito, desde 2015, a gente entrou com um processo solicitando a correta apuração das demandas máximas medidas nos pontos de conexão de São José do Rio Preto e Mirassol, desconsiderando o efleito do fluxo passante. Então, esse é o pleito em questão que está no processo. O presente relatório, ele traz como uma decisão o indeferimento desse pleito, mantendo uma argumentação baseada em três pontos. O primeiro ponto é que a 666 não permite, não admite qualquer tipo de expurgo por ultrapassagem, devido a ocorrências na rede básica, fronteira e dites. A 666, no seu parágrafo 4º do artigo 2, ela estabelece que a concessionária tem que contratar os seus máximos montantes anuais de demanda e potência. E, referente à reunião pública de diretoria realizada em agosto de 2017, a diretoria determinou que a superintendência de transmissão, num prazo de até 180 dias, analisasse a conveniência e a oportunidade de uma possível revisão da 666 para abarcar essa questão do fluxo passante, gerando penalidades nas fronteiras. Bom, com relação ao primeiro ponto que está no voto, que a 666 não admite, a gente coloca aqui que essa condição é muito particular, não é uma condição expressa de contingências na minha rede básica, fronteira ou dite, é uma condição operativa do meu sistema, do meu SIM, condições operativas do 440 e do 138 da CETEP. O artigo 19 da 666 não veda expressamente o expurgo de penalidades por ultrapassagem na PIL, não tem uma vedação clara, ele trata do expurgo para sobrecontratação, mas ele não veda claramente a PIL, e tanto é que a gente traz aqui um ponto que foi, o Tiago foi até relator de um processo onde aconteceram uns eventos climáticos extremos no estado de São Paulo, onde foram expurgadas penalidades por ultrapassagem. Então, mesmo sob o argumento que a 666 não admite expurgo por ultrapassagens, por contingências, houve um espaço naquele momento para discussões e, no caso, o expurgo das penalidades. O segundo ponto, que é relativo ao parágrafo 4 do artigo 2º, que fala que as distribuidoras têm que contratar a máxima demanda, a gente coloca que esse parágrafo é de forma mais geral, só que a gente tem que colocar como acessório a esse parágrafo, o quarto parágrafo 6º, porque é nele exatamente onde fica clara quais são as demandas máximas que a distribuidora deve contratar para atendimento, ela deve contratar no seu must. Então, o parágrafo 6º, ele diz o seguinte, que os musts contratados por distribuidoras deverão atender às máximas demandas de unidades consumidoras, autoprodutores, produtores independentes e outras distribuidoras conectadas em seu sistema. Então, a gente grifou isso. Então, fica claro aqui que esse fluxo, eu não tenho a obrigatoriedade de eu fazer a contratação dele, ele não é um fluxo de potência que é destinado ao atendimento da minha carga. E esse parágrafo, ele deixa muito claro essa questão, do nosso ponto de vista. O outro ponto, que é com relação à decisão que foi proferida pela diretoria em 2017 para uma possível revisão da 666, a gente entende que o parágrafo 6º, ele já dá um argumento claro para eu não considerar esse fluxo de potência na apuração das minhas demandas máximas. A gente entende que isso pode ficar em um nível de rotina operativa do INS, como já era, como já acontecia desde a meia da 399. E aqui a gente reforça até um ponto que foi objeto da nota técnica, daquele processo que o Tiago relatou, onde a SRT, ela coloca de forma simplificada o entendimento que eu tenho uma região onde é atendida por duas fronteiras, e se eu tenho um fluxo que ele entra por uma das fronteiras e sai pela demais, esse fluxo não deve ser contratado pela distribuidora para atender a sua carga, deve ser contratado no seu must. que é exatamente o ponto que a gente está trazendo, quando eu não tenho nenhuma geração embutida. E para falar que a gente não tem uma geração embutida nessa região, a gente tem uma pequena usina de biomassa de 2 megawatts, frente a uma carga que chega a atingir 300, 320 megawatts. Para finalizar, então, a gente mantém aqui o nosso pleito, solicitando que seja efetuada de forma correta essa apuração das demandas nos pontos de conexão de Mirassol e São José do Rio Preto, desconsiderando o efeito do fluxo passante, mas subsidiariamente aqui a gente coloca, tendo em vista alguns pontos que necessitam de aprofundamento, como é a questão de uma discussão do parágrafo 6º da resolução 666, que está no artigo 2, do artigo 19, que não veda expressamente o expurgo de penalidades por ultrapassagens, que está na 666, e da real necessidade de uma alteração da 666 para desconsiderar da parcela de ultrapassagens, os efeitos de fluxo passante. Então, a gente traz aqui para a diretoria colegiada que avalia a pertinência, a conveniência da retirada desse processo em pauta, principalmente porque a gente tem uma resolução hoje que está gerando várias interpretações. Isso daqui é um exemplo, é um caso que a gente está discutindo desde 2005, 2015, e a gente ainda não chegou num real entendimento do problema. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da adição a ser proferida pela diretoria. O recurso é tempestivo e, portanto, merece ser reconhecido. E o pleito da CPFL paulista, indeferido no despacho 3718 de 2017, e o recurso administrativo contra essa decisão versam sobre a solicitação do expurgo da parcela em disponibilidade de ultrapassagem referente à ultrapassagem do Murch, contratado no ponto São José do Rio Preto, 138 KV, durante 2015, ilustrado na figura 1 e já foi muito bem explicado pelo representante da empresa em sua sustentação oral. Segundo a CPFL, o sistema está compreendido entre a substração São José do Rio Preto, da CETEP, Mirassol, sob responsabilidade da CETEP e da IE Pinheiros, respectivamente, e a seta em azul indica a situação em que ocorre a inversão do sentido do fluxo na substração Mirassol que ocasiona essa ultrapassagem do Murch. E o que a empresa pondera, e a gente tem ciência e não estamos questionando isso, que isso é motivado por condições operativas estabelecidas pelo INS para as usinas da região. É fato. A CPFL paulista argumentou que na condição apresentada na figura 1 para parte do fluxo, o sistema de distribuição deveria ser veria apenas como a passagem, ou seja, o fluxo não era absolvido pelas cargas dos usuários desse sistema. A depender da intensidade da subestação São José do Rio Preto, os fluxos medidos poderiam ultrapassar os limites contados implicando a cobrança da PIL da distribuidura. A concessionária alegou que tal situação justificaria o expurgo da PIL calculada, prática adotada antes da publicação da resolução 666 de 2015. A CPFL paulista acrescentou que a ultrapassagem do Murch contratado em São José do Rio Preto após inversão do fluxo em Mirassol é semelhante ao analisado na nota técnica 46. E ao examinar o assunto, a SRT esclareceu que o entendimento que resultou na manutenção da PIL calculada para esse ponto passou a ser aplicado com a edição da resolução 666 que revogou a 399 2010. Assim, por se tratar de aplicação literal da norma que não admite qualquer tipo de expurgo por ultrapassagem de Murch contratado em decorrências da rede básica na fronteira e nas dítas, a superintendência indeferiu o pleito. Destaca, senhores diretores, que o parágrafo 4º do artigo 2º da 666 estabelece que o concessionário de distribuição deverá contratar por meio da celebração do contrato de uso de transmissão o CURCH o MURCH equivalente aos máximos montantes anuais de demanda e potência elétrica por ponto de conexão e horário de contratação. Ademais, na 31ª reunião que foi realizada em 22 de agosto a diretoria da Anel na deliberação do recurso administrativo interposto pela CPFL paulista e pela companhia piratininga de Força e Luz contra o despacho 2912 do diretor relator daquele próprio processo abordou o assunto citando inclusive o argumento trazido pela CPFL paulista nesse processo do qual a concessionária entende que a 666 procurou regulamentar a contratização do MURCH de forma geral mas em decorrência de peculiaridade do sistema de distribuição existente existem exceções não abarcadas pelo regramento e diante de tal argumento a diretoria determinou a SRT analisar a conveniência e oportunidade de uma possível revisão da 666 quanto a cobrança de ultrapassagem do MURCH em decorrência do fluxo passante e tal avaliação ainda não foi submetida ao exame do colegiado o que se diz é que se reconhece a ultrapassagem que a ultrapassagem não é causa da CPFL em função de operação do ANS que inverte o fluxo agora o que está se ponderando é que hoje o regulamento não permite exceções então fala se está diante de um cenário desse então considere esse cenário e aumente a contratação do MURCH agora isso é adequado a própria CPFL ponderou que não que tem situações existem exceções que o regulamento não abarca então nós encomendamos a SRT que se avalie esse cenário e proponha um regulamento então eu não estou analisando aqui o mérito do pleito que foi apresentado mas sim essa questão fala olha o regulamento hoje é assim nós estamos estudando regulatoriamente uma forma de tratar isso aí a gente pede que aguarde essa forma de tratar o problema então com o FUCO nessa análise considerando que consta no processo 48500 3342 2016 dia 42 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL contra o despacho 3718 emitido pela SRT que indefere o expurgo da parcela de ineficiência por ultrapassagem e no mérito negar o provimento em função do que coloquei o regulamento hoje é esse mas estamos desconfortáveis com essa situação estamos estudando a melhor forma de tratar isso em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia paulista de força e luz CPFL paulista em face do despacho 3718 2017 emitido pela SRT que indefere o expurgo da parcela de ineficiência por ultrapassagem no ponto de conexão São José do Rio Preto 138 KV entre julho e outubro de 2015 no mérito negar o provimento próximo item